Oi meus amores, tudo bem? Mais uma quarta-feira, pra quem tá chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mayara Morikawa. Bom gente, é o seguinte, como eu sempre tô mostrando lá no Instagram, quando eu uso a linha da Gota Dourada, sempre vocês me enchem de direct. Então, eu peguei as dúvidas de vocês, peguei as dúvidas mais frequentes que vocês mais me mandam. Juntei aqui e vou responder, aproveitar e tirar todas as dúvidas pra vocês. E quero mostrar também na prática como que eu faço uso dessa linha de fortalecimento. Já falo de início aqui pra vocês, essa linha de fortalecimento de cabelo contra a queda que eu tô usando, ela é composta de cinco produtinhos, que é o shampoo, esse daqui, o condicionador, que é esse daqui, a máscara capilar, o creme de pentear sem enxágue e o tônico que contém extrato de alho. Lembrando que essa linha de fortalecimento tem pra vários tipos de cabelo. Então você tem que ver qual que se adapta melhor e qual a sua necessidade que você tá precisando aí. E agora a última linha que eles mandaram pra mim foi essa daqui, que ajuda a combater na queda. Já faz quase um mês que eu tô usando essa linha e eu tô vendo muito resultado, tô gostando bastante. Eu sempre tô mostrando lá no Instagram, eu mostro aplicando e tal. Então vamos lá pras perguntinhas que eu selecionei lá do Instagram, tá? E depois eu vou mostrar na prática como eu faço a aplicação. Primeira pergunta é as que mais me mandam. O cheiro de alho fica no cabelo? Gente, não fica. A gente pode usar tranquilamente, ele não fica com o cheiro de alho no pôr cabeludo, porque ele é desodorizado, tá? Então pode usar tranquilamente. Ele tem um cheiro de perfume, é forte, mas é um cheiro agradável. Melhor que fosse de alho, né? Segunda pergunta. Essa linha, por ser de tratamento, ela faz ressecar o cabelo? Então, essa linha é uma linha de tratamento, então ela tem um efeito de limpeza mais profundo no couro cabeludo. Não é que resseca, é que ela limpa mais profundamente. Então eu sempre gosto de fazer um intervalinho aí de três dias. E nesse intervalo aí eu uso a linha de uso diário. Já usei a linha de leite de coco, as sete ervas. Enfim, então eu gosto de usar a linha de uso diário, intercalando com essa linha de tratamento, tá? E terceira pergunta que vocês me mandaram. Como faço para ter a noção certa de saber a quantidade correta para cada aplicação? Então, gente, esse daqui, ele já vem, ó, na embalagem. Olha como que eu usei bastante, vocês podem ver, né? Já tá aqui embaixo. Só tem mais quatro aplicações para eu fazer restante. Mas, se vocês repararem, ó, tem o risquinho da dosagem certinha. E é bom que isso dá um direcionamento para a gente seguir e saber a quantidade de cada aplicação. Tá vendo? Facilita demais. Então não tenha preocupação quanto a isso, porque ele já vem o dosador aqui na lateral. Quarta pergunta. Esses fios pequenos na sua raiz são cabelinhos quebrados? Não, gente, esses cabelinhos aqui, olha isso, são fios novos que estão nascendo. Vocês podem ver, tem fiozinho aqui. Então, o que que tá acontecendo? Tá aparecendo mais, porque essa linha tá dando força para esses fios crescerem e aparecerem mais rápido. Vocês podem ver? Aqui eu tinha cabelinho curtinho também. Ah, aqui, ó. Olha aqui o tamanho que já tá isso. Vocês têm noção? Em um mês eu já vi muita diferença, tanto na questão da queda de cabelo, porque eu tinha muita, muita mesmo. Tanto que minha mãe sempre mostra ela quando tá muito ou não. E eu mostrei desde o início do tratamento, ela já viu a diferença real mesmo que tá fazendo essa linha no meu cabelo. E em questão dos cabelos novos, que ele também, como eu já falei, tá dando realmente força para eles crescerem mais rápido. Quinta pergunta. Você achou que aumentou o volume do seu cabelo ou continua fino? Pra quem não sabe, eu preguei duas vezes dengue e meu cabelo, por conta da queda, ele foi cada vez afinando mais. Essa linha, ela ajudou muito a encorpar mais os meus fios, dar mais volume e as pontas não ficarem tão ralas, tá vendo? É uma coisa que eu perguntei ainda pra minha cabeleireira. Eu quis ir nela pra ela avaliar e ver como que tava o aspecto do meu cabelo. E ela falou que tá ok, com força, com brilho hidratado e também tá mais encorpado. Sexta e última pergunta. Má, em quantos dias de uso você já viu o resultado na queda do seu cabelo? Eu consegui ver resultado em duas semanas. Foi impressionante, impressionante, porque tava uma coisa absurda, absurda mesmo. Quando eu vou lavar o cabelo, eu às vezes me assustava. Eu gostava pra minha mãe e mãe, era um tufo gigante. Foi muito discrepante a diferença realmente na queda. Me ajudou bastante. Essas foram as perguntas que eu selecionei, que vocês me mandaram. Bom, agora vamos mostrar na prática como que eu faço a aplicação e a ordem certa dos produtos dessa linha de tratamento. Então vamos aproveitar que eu tô com o cabelo sujo, já vou mostrar aqui na prática pra vocês. Vou passar algumas diquinhas, o modo como eu faço a aplicação. A primeira coisa é você usar o tônico quando você tiver com o cabelo sujo. O meu tá bem oleosa a raiz, então já vou aproveitar aqui. Vou fazer a minha, é a sétima aplicação. Eu divido o cabelo, eu vou olhar pro lado porque tem um espelhinho aqui me auxiliando, tá? O bom dessa bisnaga é que ele tem esse biquinho aqui, ó, que também ajuda a facilitar na hora de fazer a aplicação e não ter o perigo do produto escorrer no rosto. Vou massagear o couro cabeludo pro produto entrar bem na raiz. E, ó, vou dividindo com a mão mesmo, ó. Divido, aplico. O cheiro é gostoso, gente, tem cheiro de perfume. Uma coisa que eu quero atentar vocês, vocês vão passar aqui na parte superior da cabeça. Não esqueçam de abaixar a cabeça e passar na parte de baixo do couro cabeludo também, que é muito importante. Então, vou acelerar agora esse passo aqui e vocês vão acompanhar junto comigo, tá? Já fiz a aplicação em todo meu couro cabeludo. Já massageei bem, tá bem molhadinho. O que que eu vou fazer agora? Vou esperar por duas horas, tem que ser no mínimo duas horas, deixar o produto agindo. O que você pode também fazer é usar esse produto na hora que você for dormir e lavar no dia seguinte. O bom é que o produto vai agir por muito mais tempo no seu cabelo, né? Mas como eu tô de dia aqui e eu tenho várias coisas pra fazer, então eu vou esperar e já já eu venho fazer o processo de lavagem. Gente, voltei de cabelo molhado. Primeiro passo, fiz o uso do shampoo. Lavei, fiz duas aplicações e já vi que foi o suficiente pra deixar meu couro cabeludo limpinho. Uma coisa que eu não falei pra vocês, eu tenho que lembrar, essa linha é pra todos os tipos de cabelo. Pode ser lisa, cacheada, crespa, todo mundo pode usar, não tem restrição nenhuma, tá? Fiz as duas aplicações do shampoo e toda aplicação eu deixo o shampoo agindo por um minuto. Porque como é uma linha de tratamento, quanto mais você deixar agir, mais eficaz vai ser o resultado do tratamento. Segundo passo, eu vim pro condicionador do comprimento às pontas. Deixei agindo por dois minutos e o legal dele é que ele é bem emoliente, que fala, ele desliza bem, desembarassa com rapidez o meu cabelo. Então bora agora pra parte de hidratação. A primeira coisa que eu peço pra vocês é atentarem, gente, não vão com a mãozona direto no pote ou com espátula de alumínio. Que isso faz a máscara oxidar ou acaba perdendo o efeito dela. Então sempre com uma espátula de plástico ou um peitinho de plástico, o que seja, tá? Gente, sério, sabe aqueles produtos que é tão cheiroso, tão cheiroso que dá vontade de comer? É esse daqui. Vou fazer a aplicação agora, mecha por mecha. Peguei aqui uma quantidade e vou aplicar no comprimento, tá? Não aplico na raiz. E vou massageando, ó. Deixa eu limpar minha mão aqui, despaçada. Outra dica que eu quero dar. Tô cheia de dicas. Na hora que você for prender seu cabelo, nunca faça um coque alto. Por quê? A máscara, o produto, vai escorrer pro couro cabeludo e vai deixar o couro cabeludo mais oleoso. E o produto vai acumular aqui, em cima. Então, o modo correto é fazer um coque baixo pra que o produto fique acumulado apenas no comprimento. Fechou? Terminei de fazer a aplicação aqui. Vou esperar já por 15 minutos e já volto aqui com vocês. Terminei de lavar meu cabelo. Acabei de tirar a máscara. Olha como está macio, deslizando este cabelo. Ai, gente, que delícia. Último passo, e não menos importante, que é... Vou fazer o uso deste hidratante sem enxágue, que é o creme de pentear. Eu pego apenas uma gotinha, aproveitar que meu cabelo tá úmido, ó, essa quantidade, e passo no comprimento. Então, é isso, gente. Terminei aqui de fazer o último passo. Agora eu vou secar meu cabelo e já venho finalizar o vídeo aqui com vocês. Prontinho, gente. Já finalizei aqui meu cabelo só com secador e vim mostrar o resultado pra vocês. Ficou super macio, sedoso, soltinho. Eu sou suspeita pra falar porque realmente eu amo essa linha. Acho que o resultado fica super bacana. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu tenho atendido todas as perguntas de vocês, tirado todas as dúvidas. Caso tenha mais alguma, só comentar aqui embaixo ou mandar lá no Instagram mesmo que eu vou ver, tá bom? Lembrando vocês que vou deixar já o link do site da Gota Dourada aqui na tela e no box de informações pra vocês quiserem comprar essa linha ou ver outra linha que seja mais adequada pro seu tipo de cabelo. E, além do preço ser super acessível, vocês, meus seguidores que me acompanham por aqui, e tem um desconto, é só usar esse código aqui também na tela que vai aparecer agora. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!